Olha o elevador desse hotel Olha o elevador desse hotel Ele é todo aberto Olha como é É muito legal Dá um certo medo Você tem que fechar a grade É muito interessante esse hotel Ele parece um castelo Parece que eu estou nos anos 20 Olha o terraço do hotel Essa parte aqui são prédios mais velhos Mas é porque é o centro histórico Olha a praia Terraço do hotel Como mistura praia Com prédios modernos mais pra lá Com prédios antigos Olha o amanhecer em Montevideo Que coisa linda Olha a catedral É muito legal